Moldagem de Núcleo Intrarradicular Este vídeo mostra a técnica de moldagem direta de núcleo metálico fundido passo a passo. Mostra informações, dicas clínicas e muito mais. O remanescente do dente deve ser preparado de tal forma que remova a dentina enfraquecida. A forma depende do remanescente. Podemos ver nessa imagem de laboratório que o preparo do remanescente deve ser pensado de tal forma que depois ao colocarmos o núcleo tenhamos um dente preparado para receber uma coroa. Após o preparo devemos medir a espessura da dentina remanescente. Muito núcleo tem fracassado porque deixa a dentina frágil. Ela não resiste ao esforço mastigatório. A desobturação do conduto radicular deve-se iniciar com a broca de largo número 1. Inicialmente devemos desobturar alguns milímetros a fim de definirmos o comprimento do dente com uma radiografia e uma referência semelhante. Neste caso clínico a medida escolhida foi de 2 terços do dente. A radiografia pode ter até 25% de distorção. Então devemos incluir uma broca como uma referência para calcular o tamanho real do dente. Sabendo o comprimento real da broca podemos usar a regra de 3 para calcular o tamanho real do dente. Neste caso clínico desgastamos o conduto até a broca de largo número 3. Esta broca proporciona um desgaste de até 1,2 milímetros. Este diâmetro é suficiente para a espessura do núcleo metálico fundido resistir ao esforço mastigatório. O metal do núcleo tem que ter espessura, senão não resiste ao esforço mastigatório. Aí ele solta, né? Foram confeccionadas duas canaletas, uma na parede vestibular e outra na parede palatina. Foi utilizada a broca 10-63. Estas canaletas funcionam como um dispositivo antirrotacional. A irrigação tem a função de remover a dentina que pode obstruir o conduto. A marca do pingete é uma referência para garantir a completa moldagem do conduto. Não devemos colocar vaselina em excesso, ela pode obstruir o conduto. O pingete pode ser utilizado para espalhar a resina no interior do conduto. O pingete deve ser removido antes da completa polimerização, senão ele gruda no conduto. A resina acrílica deve preencher a porção coronária para obtermos a anatomia de um dente preparado para receber uma coroa. Foi utilizada uma ponte de diamantada 41-38 para determinar a anatomia da porção coronária. Com a técnica direta podemos conferir diretamente na boca se a anatomia que estamos utilizando para o núcleo que é uma referência boa para os dentes vizinhos e antagonistas. A anatomia do núcleo deve garantir espaço suficiente para colocarmos uma coroa nesse núcleo. Para mandar para o técnico, põe na água, né? Senão distorce. 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 Senão distorce.